HA HAH HAHA Melhor piada que eu vi nessa stream Vamla, galera, valendo já Roy vs. Bayonetta, cara E esse matchup, eu acho ele favorável pra Bayonetta O porém, exatamente O porém de quase toda matchup do Roy Se ele pegar, ele explode cedo Só que, cara Which time? É, o que acontece é que o Roy Ele é previsível, né Quando ele chega, então o each time vai piar E outra coisa, o down smash dela Explode o pick dele Porque ele tem uma hitbox não tanto quanto grande E quando ele faz do ar, ele não tem armor Então se ele souber Ele com um down smash, cara Eu acho que ele pode fazer toda a diferença nessa partida Eu acho que o Jeová segurou demais Se ele tiver soltado um pouquinho antes, cara Ainda mais porque esse APB Da baioneta O APB dela tem uma hitbox enorme Tanto que geralmente dá shark No champion que tá em cima Então eu acho que se o Jeová soltar antes Ele pode acabar trocando, cara Meu, e uma troca com aquilo Meu, é super lucro Sim, sim Mais uma sequência de jab dessas e o Jeová morre Porque vamos ser sinceros, né Jab que dá 3.414% cada vez que acerta Agora o Einstein é a morte, né Com certeza Grudou, ele volta Eu acho que sim, cara O famoso Edhog Meu, mano, eu tô jogando bem sossegado Nossa A mina abriu a perna O cara socou-lhe a espada Eu nem te conto onde pegou Cara, o Roy O Roy em porcentagem de baixo é um monstro Ele é o Air Boy, velho Vamos, esse boneco O Jeová me mostrou que ele existe Ah, e é um boneco É exatamente o que ele tá falando agora há pouco Quem não dá uma foda pra ele é porque nunca tomou uma surra bem dada Ui, 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 5% era uma kill Ok Ok Mas boa Era muito bom Nossa, sensacional, cara Meu Deus Eu quero ser na vida igual esse nerdo no jogo Útil pra tudo Opa, boa Ali o Edtime, né Eu tava meio óbvio que o Jeová ia bater ali, né É Exato Jeová Sei lá, acho que o Emmanuel tá falhando aí conhecer os padrões Não, eu não diria tantos padrões, pia Eu acho que tá faltando As duas frases coletibanas É calminha no coração e maldade no coração Eu acho que tá faltando a maldade, pia Só isso Só maldade, sim Calminha já Porque, pia, quando ele joga calminha Ele joga bem kawaii de snap, pia O Jeová fez... Essa foi uma... Ai 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 Eu já vi que o Jeová tá ligado no matchup Que ele fez o DI certo Daí deu uma na cara Sim Uma senhora, uma pancada Não, já tem retorno no real Já te deu um real pra cada um Já tem retorno E Nossa Ele pegou com vontade ali Ele pegou no momento A porradinha Vejamos se o Emmanuel vai manter Manter É boa escolha Boa escolha Eu acho que essa fase é legal pra Pra Bioethics E ela não favorece em nada o Roy Mas também não desfavorece Então eu acho que ele pode aproveitar bem Nossa O Jeová É a movimentação aérea do Roy Cara Faz ele fazer estrago a porcentagens baixas Sério O Emmanuel tá fazendo certo em sair com o Up B Porque, cara Ela sai 100% safe Então ele pode correr e dar um Side B lá em cima Simplesmente sair de perto Sem dúvidas de cabeça É o que tem que fazer É ficar ligado pra punir o RCO É o Leg Exato 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 É Eu fiquei me perguntando se ele liga em cima ou não Então eu acho que ele fez correto É arriscar ali É o euro 50-50 Se ele pega assim um lucro Mas se ele erra É isso que é uma parada Tipo quando você tá num campeonato Por exemplo Você sabe que tem uma tech de suit Vai fazer Às vezes é melhor você optar por não fazer Exato É o que eu falo Ou no fighting game que eu jogo Eu sempre joguei o famoso Que a galera usa nos fighting games um termo Não é esse termo Chamado burn butter Ou seja Tipo um pouco manteiga Cara O basicão Aplique bem o básico Não significa que é porque é básico Que é ruim Mas pera Aqueles termos não é porque é simples Que não é algo bom Entende? Só saber aplicar Ponto final Você pode ganhar de uma técnica avançada Utilizando uma técnica simples Muitas vezes Nossa senhora Se você não matar Você vai ficar muito chateado Nossa Olha o SDI Que o Emanus deu Meio que sem querer ali É massa Não Pegou ela no suit de esporte Com muito amor e carinho Ali Eu vi que doeu Eu senti daqui Ali ele pedi até lá no grab Efeito de volta Galera Tô dando obrigado A gente tá que é pass Drop Inicia depois Essa partita aí Mas fica A gente vê o que a gente vai fazer Relaxa A gente já chama o Teó Ele tá ocupado demais Tomando um pau É com o Mentator's Clures Mas eu ainda acho que o Emanus consegue Essa partita Acho que o Emanus Top 40 faz um bom Dá um throw dash attack Só né cara Opa Será que é ir aí? Não Não foi Push time Sim Ó Mais uma vez Emanus tá fazendo correto Tem um jabzinho Viu que pode dar merda? Up B Você não troca com aquilo A regra é clara Boa Boa Emanus tirou de perto Boa Ai Tô bom Putz Tãozinho Cara Cara Que maldade Cara Que maldade